Você acompanhou nos episódios anteriores de Cozinheiro vs Chefes. Nosso cozinheiro Rubens já teve que preparar pratos sofisticados que ele nem conhecia. Este é o desafio para você, do chefe. Tonkatsukari. Isso. Tonkatsukari. Eu não sei, não tenho ideia de que seja. Você nunca comeu ou nunca fez, mas já comeu? Não, eu nunca comi e nunca fiz. E até encarar desafios em outros idiomas. Plá do ju. Cocô, cocô, de frutos de mar. Vai, sai, 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 sai. Sim, cara, a limão é muito complicada. Mãos à obra. A cada episódio, uma troca de cozinhas. Rubens assume o fogão de um chefe famoso. E o chefe vai à comunidade fazer um prato bem popular. Um time de jurados experimenta e avalia como cada um se saiu. Até o fim do programa, Rubens tem que somar mais estrelas que os rivais para se tornar o chefe. O cozinheiro que nasceu e cresceu numa comunidade na zona sul do Rio quer subir na vida e na profissão. Eu sou o Rubens, sou nascido e criado na comunidade de Babilônia de Chapé-Mangueira. E o meu sonho é me tornar o chefe. Na primeira disputa, Rubens se enrolou na culinária francesa. Esse molho me pegou, eu não sei fazer essa receita. Mas eu vou tentar fazer uma coisa que tenta enganar eles. Depois teve que dar um jeitinho na cozinha japonesa. Não tem nada para surpreender, para eu ter que voltar amanhã e comer de novo o mesmo prato. Na culinária contemporânea, até que ele foi um pouco melhor. O paladar me agradou, pagaria por um prato desses. Ele não acertou em técnica nenhuma de nada que ele colocou nesse prato. Só na cozinha alemã, Rubens conseguiu finalmente superar a chefe adversária. A apresentação da comida foi boa, a combinação nas aromas. Eles conseguiram me dar uma nota 3, eu estou super satisfeito. Mas nosso cozinheiro ainda está atrás no placar. Rubens soma 10 estrelas contra 12 dos chefes que já passaram pela competição. Hoje Rubens terá uma nova chance de virar o jogo. Ele será testado na culinária peruana. Que tal? Vamos embora, vamos caipadinho. O negócio vai ficar gostoso. E o chefe do restaurante peruano vai ter que fazer um prato bem brasileiro numa casa do subúrbio para uma família muito animada. Eu fiquei assim um pouco assustado, né? Começou a chegar crianças, pessoas, samba, cerveja. Aí veio a panela pequena e falei, não, tem que aumentar. Eu fiz um pouco de arroz para tratar de segurar esse povo, né? Quem será que vai se sair melhor, hein? O novo desafio começa já já, é depois do intervalo. Vamos lá, agora é só servir. Tá ótimo.